Olá pessoal, então vamos aqui começando a primeira parte do capítulo 3 do livro Não Temos o Mal. Essa parte toda, o capítulo 3 inteiro, ele tem como origem a palestra 25 do Guia do Patrick. E nós então vamos começar a entender o que é esse caminho. Percebermos que esse caminho tem várias nuances e que todas essas nuances são atuadas, são encenadas por nós próprios. E começamos a perceber que nessas atuações nós não somos tão autênticos assim. Ou seja, dentro do nosso processo de vida nesse planeta, nós precisamos satisfazer algumas necessidades sociais. E nessas necessidades sociais, e eu não estou aqui querendo proteger nenhum lado nem outro, todos nós acabamos fazendo algumas concessões para que a vida, de alguma maneira, fique melhor. Para que eu possa estar me sentindo mais entrosado na vida, e mesmo que isso lá dentro de mim não satisfaça a todos os meus requisitos ou quesitos de ideologias e de crenças pessoais mais profundas. Então, basicamente, esse capítulo inteiro, capítulo 3, ele vai versar sobre essa dicotomia. O que é certo e o que é possível. E como que eu vou olhar para essas duas facetas da realidade com o objetivo não mais de ficar me flagelando, mas com o objetivo de estar me desenvolvendo. Então, basicamente, o que o guia coloca nessa parte inicial é algumas coisas nós percebemos na nossa vida. Nós percebemos que somos amorosos, nós percebemos que somos gentis, nós percebemos que somos delicados com as pessoas, nós percebemos que somos interessados na vida, no bem-estar de algumas pessoas, parentes, amigos e tudo mais. Mas nem sempre isso fica tão puro assim. Ou seja, em muitos dos momentos de nossa vida, nós acabamos atuando uma personagem, uma pessoa diferente do que nós somos. Que pessoa é essa? Aquela pessoa que é mais amorosa do que, na verdade, ela está sendo naquele momento. Aquela pessoa que é mais gentil do que ela normalmente seria se ela não estivesse cumprindo um papel social. Aquela pessoa que é mais serena e que tem toda uma postura de serenidade perante a vida, mas ela não se percebe lá dentro tão serena assim. Aquela pessoa que profere a fé que ela tem no plano de Deus, nas coisas boas do mundo, que fala sobre essa fé, mas que em alguns momentos também tem dúvida. Ou seja, tudo isso vai ser estudado, vai ser levado em conta nesse capítulo que nós vamos seguir em cinco partes. Mas, inicialmente, o que eu gostaria de deixar para vocês é esta grande reflexão, é esta grande meditação, onde vocês possam começar a olhar a vida de vocês, o cotidiano, não as crenças, o cotidiano, o que vocês acreditam, o que vocês veem lá dentro, que olhem lá dentro de si e digam assim, quem sou eu neste momento? O que eu estou fazendo neste momento? O que eu venho atuando neste momento? De que forma essa atuação está conectada com o meu interior, de maneira que eu possa cada vez mais procurar ser o mais autêntico possível? E quanto eu ainda não consigo ser? Esse é o ponto de meditação. Ou seja, esse é o ponto onde eu preciso olhar para mim mesmo e começar a perceber o quanto que eu, eu, eu próprio, ainda não estou disponível para me auto-entregar, para que eu possa seguir o meu caminho de crescimento espiritual. onde eu não preciso ser grosseiro, mas que eu possa ser mais autêntico, procurar cada vez mais ser mais autêntico. Mesmo que algumas vezes eu vá correr algum risco de não ser muito bem aceito naquele momento, naquele âmbito onde eu estou inserido. mas onde eu possa, de alguma maneira, mesmo não sendo o mais aceito dentro daquela situação, que eu possa ser considerado o mais autêntico dentro desse processo todo. E então esta é a primeira parte que o guia nos coloca como questionamento nesse primeiro passo. e ele diz assim claramente, é importante que vocês façam isso como o primeiro passo do processo. Ou seja, o primeiro passo do processo é olharmos para aquela parte nossa que nós chamamos, que o guia colocou a nomenclatura de o eu, máscara. Olhar para essa parte nossa, máscara, e perceber o que eu posso melhorar desse meu processo. O quanto que gradativamente eu posso arriscar-me a confrontar esse processo e perceber que existem talvez algumas outras maneiras onde eu possa ser mais autêntico naquele lugar, onde eu possa estar mais em contato amoroso, verdadeiro com aquela pessoa ou grupo de pessoas e onde eu possa estar mais em contato com o que realmente acontece dentro de mim. Então, para fechar, eu gostaria de deixar para vocês essa meditação, essa reflexão. Considerem um dia qualquer da vida de vocês, um assunto qualquer que vocês tenham trazido no dia de hoje ou no dia de ontem e possam fazer uma análise do quão verdadeiro vocês estavam em contato com o seu ser mais interno, com aquela parte lá de dentro que sabe, que sabe o que está sentindo e que sabe, que sabe que não está sendo tão coerente assim com o que está demonstrando. Então, basicamente, o que é a máscara? O que é o eu máscara? A parte nossa que tem diferença entre o que eu atuo, a minha realidade imediata, e o que eu sinto de verdade dentro do meu ser. O que eu realmente reconheço como sendo o melhor de mim. E, portanto, quando eu percebo a diferença entre esses dois lados, onde eu percebo a distância na qual eu me coloco da minha atitude em relação aos meus sentimentos, eu começo a perceber de que há algo a ser feito para o meu próprio crescimento, para o crescimento das minhas relações com o mundo, para o meu crescimento e melhoria das relações que eu consigo fazer com as outras pessoas que me são caras e que, portanto, eu posso mostrar para elas alguém melhor do que o que eu venho demonstrando. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí